O SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina trabalha há mais de 10 anos em todo o estado ajudando na busca de pessoas que estavam em situação desconhecida por seus familiares e entes queridos Nesse período, mais de 96% das pessoas foram encontradas e reconduzidas para o seu núcleo familiar A Coordenadoria de Pessoas Desaparecidas da Polícia Militar é um programa, um setor interno da corporação que foi criado em 2012 e que serve para auxiliar juntamente com outros órgãos na localização de pessoas desaparecidas Temos duas possibilidades, ou a pessoa registra através do boletim de ocorrência online e isso é feito através do site da Polícia Civil ou ela pode ligar o 190 que o atendimento é imediato e a gente consegue dar uma resposta mais presente Desde que o programa foi criado, aqui em Santa Catarina já foram localizadas mais de 200 pessoas O serviço é feito através de investigações No primeiro momento é feito um boletim de ocorrência e a maioria dos desaparecimentos são de homens em idade adulta Feito localmente, nós recebemos a informação e aí localmente cada guarnição acaba fazendo a comparação com as imagens do banco de dados que nós já temos para tentar localizar aí sim essas pessoas que se encontram desaparecidas Normalmente a gente pede para que apresente-se uma foto, uma fotografia identifique qual foi o período que a pessoa, que a criança, o adolescente ou até o idoso se encontra desaparecido para que a gente tenha realmente um lapso e verifique quais são as condições que aquela pessoa pode se encontrar e aí fizemos a comparação, repassamos essa informação às guarnições através de imagem inclusive para que a pessoa eventualmente possa ser localizada A gente pede o registro da informação com pelo menos 24 horas para que a pessoa possa, eventualmente a gente possa ter condições de localizá-la e aí depois disso a gente desencadeia algumas ações A gente abre um raio de informações ou de tentativa de localização conforme a localidade em que a pessoa foi desaparecida e aí a gente começa a iniciar as buscas O SOS Desaparecidos trabalha em parceria com diversos órgãos de segurança pública como Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guardas Municipais, Defesa Civil, Ministério Público Estadual e Federal, Conselhos Tutelares, Secretaria de Estado da Saúde, Universidade, entre outros